Fala João, quem tá pegando aí, querido? Na esteira das denúncias publicadas pelo jornal Folha de São Paulo, expondo a ausência de lisura na atividade judicante do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, vem à tona mais um episódio. Desta vez, o nome do então deputado federal Alexandre Frota aparece como colaborador informal da equipe de Moraes, entregando aos assessores do ministro perfis das redes sociais que atuavam em oposição aos interesses do ministro ou da Suprema Corte. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, irritado com o teor das denúncias e a dinâmica dos atos, usou seu perfil na rede social X para expressar sua indignação. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, Alexandre Frota também colaborou com o complexo industrial de perseguição de Alexandre de Moraes. Não se trata mais de informalidade, estamos vendo a verdadeira suruba que existiu ali, indefensável. Fecha aspas. Ah, Pitoli, só mais um detalhe. O deputado federal Eduardo Bolsonaro também se manifestou sobre esse episódio. Ele disse o seguinte, abre aspas, O mais alto nível do judiciário cumpria conselhos de Alexandre Frota. Quem vai passar pano para o Frota agora? Ex-ator de filme pornô e ex-deputado Alexandre Frota tinha contato com juízes auxiliares de Moraes. E a propósito, o Alexandre Frota agora é DJ. Estava numa balada aqui no interior de São Paulo. É, o Alexandre Frota é DJ. Imagina se eu fui, lógico que não, né, mano. O espírito tem uma furadeira no meu ouvido, mano. Lá dentro, assim, furando meu ouvido do que eu vi o Alexandre Frota de DJ, mano. Pelo amor de Deus, volta a ser congressista, volta a ser deputado. Que cumpriam sugestões dele. Meu Deus. Fechados? Eu acho que não, né, velho? Eu acho que é o fundo do poço. Embora eles vão encontrar um caminho para afundar ainda mais a história do judiciário brasileiro a partir destes personagens na lama. Olha, Claudio, é... Garoto, garoto, a gente aprende que o X-9, o cagueta, o cara que entrega o próximo, o amigo, o colega, é uma pessoa que a gente tem que ter longe. É uma pessoa que a gente tem que ter distância. Porque tem uma palavra que, para mim, baliza qualquer... Eu já recebi um processo para chamar alguém desse termo X-9, tá? Então, as palavras aqui do Rádio Auro Verde não necessariamente correspondem à opinião do canal, tá? O processo é ele, né, Will? Relacionamento em qualquer nível. Maravilha com isso. Que é a lealdade. Lealdade. Lealdade que muitas vezes eu coloco na frente da fidelidade. Lealdade, para mim, tem um valor inestimável no relacionamento. E quando a gente fala de lealdade, a gente passa por um cidadão como esse, o Frota, e enxerga nele o exemplo da deslealdade de quem chegou à Câmara dos Deputados, pagando de bolsonarista, pagando de conservador, embora, se a gente, de fato, naquele momento, olhasse para os valores, para a pessoa, para a história, a gente ia entender que é um lixo de ser humano. Que não tinha coerência. É um lixo de ser humano. E foi na mão desse lixo de ser humano que a justiça, enviados do ministro Alexandre de Moraes, buscaram apoio para perseguir pessoas. Então, eu não estou tratando aqui... Diga-me com quem andas e digo o que tu és. Mas, olha, eu não estou buscando aqui, eu não estou tratando aqui dos auxiliares, do ministro, acho que é um outro momento. Já, já. Eu vou focar a minha conversa no Alexandre Frota. No Alexandre Frota. Um lixo de ser humano. Não há nada, nada, que eu consiga resgatar na história desse cidadão que traga o mínimo de orgulho, o mínimo de uma sensação de que, em algum momento, serviu para alguma coisa. Nada. Eu estou tentando mostrar o seguinte, Cláudio. O paulista, no momento em que elege Alexandre Frota como deputado federal, acreditando que poderia usar da sua força e truculência dentro da Câmara para fazer valer a lei no Brasil, acreditou no que tinha pior, o que tinha de pior do ponto de vista moral. Moral. Aí, esse cidadão, esse lixo de ser humano, decide perseguir, através do apoio, do atalho, do caminho que encontrou, junto à justiça, para fazer valer a sua vontade, vontade de um ator pornô. Ator pornô. Talvez seja o melhor, para definir o Alexandre Frota, um ator pornô. É o que ele tem moralmente para oferecer. O cara é um ator pornô. E esse Alexandre Frota decide destruir vidas de pessoas sérias, trabalhadoras, que, diferentemente dele, sabem defender valores que, para nós, são inegociáveis, como Deus, pátria, família e liberdade. Este cidadão decidiu atacar estes brasileiros de bem. E, em algum momento, a justiça no Brasil deu ouvidos para esse lixo. Desculpa, eu não... Olha, o senhor... Assim, mas é há muito tempo, a gente sabe que foi ele, a Joyce Hasselman, né? E você acha que colocaram o meu nome lá? Porque eu fazia mesmo dos dois, mano. Então, a gente já tinha a casinha marcada, já. O cara me pegar aqui na frente, vai me dar um cacete, ele é maior que eu, fortão, blá blá blá, não tem problema. Mas, moralmente... Eu sou o maior, não se preocupa. Quem dá um cacete nesse cidadão, é a sociedade de bem no Brasil. Se defende, Betalha. Moralmente, quem olha para um cidadão, um ator pornô, e o coloca no lugar dele hoje, é o cidadão de bem, que olha para esse lixo de ser humano e tenta entender... Assim, mano, eu acho que nenhum ator pornô é tão ruim quanto o Alexandre Frota, para ser bem sincero. Então, assim, chama ele de Frota, que eu acho que é muito mais ofensivo, na minha opinião. Entendeu o seguinte? Ah, então foi você que entregou a cabeça daquele, daquele outro, destruiu aquela pessoa, destruiu aquela família. Foi um ator pornô que a justiça no Brasil buscou como referência do que é certo para, então, a partir das suas denúncias, da caguetagem, desse XIX, desse lixo, perseguir gente séria. Meu Deus do céu, onde a gente vai parar? Olha, Cláudio, eu ontem no Braddock, fiz uma fala que é a seguinte, esse Ailton Vieira ainda está aí? Ele ainda dá alguma carta? Ele ainda assina algum documento? Ele ainda busca prejudicar através das suas canetadas quem? Quem? Porque se a gente estivesse no país de verdade, com um mínimo de seriedade, esse cara estaria fora do jogo. O CNJ já teria agido, o próprio ministro Alexandre de Moraes, eu sei, pode parecer ingenuidade da minha parte, mas se tivesse o mínimo de dignidade, falaria assim, Ailton, sua casinha caiu, brother. Já já vai ser a minha, agora é a sua. Vamos, sabe-se Deus o que Glenn Greenwald tem? Hoje é a tua casinha que está caindo, você está fora do jogo. Eu não vejo uma manifestação até aqui, e esse cidadão, que ouve Alexandre Frota, um artor pornô, que decidiu arrebentar, para não usar o verbo que eu queria usar aqui, arrebentar com pessoas, vidas e famílias, esse cara continua lá. Aí o Brasil vai se movimentar no dia 7 de setembro. Eu disse para o Marco Antônio Costa aqui, falei, Marco, tem que ser domingo, dia 18, passou. Tem que ser dia 25, pelo jeito não vai rolar. É só dia 7. Só dia 7. E até lá o que a gente vai fazer? A gente vai ficar lendo e ouvindo coisas sobre essa turma que aí está, que segue destruindo vidas. Haja vista o que precisou acontecer com o Twitter, com o X, 40 perderam o emprego. Imagino que era um bom emprego, hein? Trabalhar na empresa do homem mais rico do mundo. Imagino eu que era um bom emprego. Então eles seguem destruindo vidas, e a gente vai ficar o quê? Passivamente assistindo? Eu estou muito incomodado com isso. E saber que um lixo de ser humano, um ator pornô, um ator pornô, moralmente, menos 13, como diria Jorge Serrão, decidiu estragar e destruir vidas, isso aí, Claudio, passa de qualquer limite. O Alexandre Frota é mais uma das pessoas que fazem qualquer coisa para sobreviver. Qualquer coisa... É CDJ. Mesmo que afronte o chamado padrão moral dominante, mesmo que afronte o padrão social dominante. A ideia que nós aqui na Aure Verde temos de defesa do interesse público, da supremacia do interesse público, pessoas assim não possuem. Elas têm interesse privado, ganância particular. Ele não é o único, há vários outros lá. Ele conseguiu fazer uma carreira atingindo a fama. E como eu já comentei com vocês, quem decide quem será candidato não é virtude do candidato, são os interesses do dono do partido político, que vão usando uma massa de manobra, e dentro dessa massa de manobra de acumulação de votos, eles buscam pessoas famosas. Essas pessoas famosas têm um perfil de retidão e doneidade, não interessa. Interessa para eles acumular votos, para ter uma quantidade de votos que controle uma parte do parlamento em qualquer nível. Então, uma pessoa que não é Alexandre Frota, que tem fama e que tem habilidade de discurso, consegue apoio. Foi eleito. Eleito dizendo-se um bolsonarista apoiador do conservadorismo. Depois de eleito, tal qual Joyce Hasselman, que fez uma mega campanha em defesa dos valores conservadores, depois de entrar lá, eles mudaram mil por cento a posição deles. Tornaram-se grandes traidores da causa bolsonarista, apunhalando nas costas os bolsonaristas, atacando a família. E sabe por quê? Já expliquei, vou repetir várias vezes. As pessoas que mudam radicalmente de posição assim, elas fazem por dinheiro, ou por ideologia, ou por chantagem, ou pelo ego. São quatro dos motivos que fazem uma pessoa mudar de posição assim. E aí, quando você vê que o Alexandre Frota, ao sentar na cadeira, descobriu o dinheiro que corre em Brasília para deputados, por debaixo do pano, em negociatas que nunca aparecem, e que depois, quando podem aparecer, vão para os inquéritos e chegam lá no Supremo, conforme se você é protegido deles ou não, o inquérito é arquivado. Conforme você é protegido ou não, o inquérito dura cinco anos e procuram provas contra você. Está documentado que funciona assim dentro do Supremo. Então, nós temos que o Alexandre Frota entrou lá dentro e falou assim, nossa, é assim que a regra do jogo é? É só eu fingir que eu sou bonzinho para o povo e jogar desse jeito é? Traiu o bolsonarismo na lata. Agora, com documentos de Greenwald, que são documentos lícitos, não são documentos ilícitos como aqueles da Lava Jato, da Vaza Jato, aquilo é tudo ilegal, aquilo nunca poderia, nem pode ser reconhecido para um tribunal que tem vergonha na cara. Mas o Supremo usou aquilo lá, da Vaza Jato. Aquilo é ilegal, não tem validade jurídica, exceto na Suprema Corte Nacional. Mas, nesse caso da Vaza Toga, nós temos documentos lícitos que estão dentro de um celular que é do proprietário do celular. Então, esses documentos são lícitos, não podem ser derrubados dentro de um direito normal. Nesses documentos, agora flui que o Alexandre Frota entendeu a regra do jogo. Deixa eu ir lá lamber a bota do suzerano, do superior, do douro do poder em Brasília, e eu vou me aliar a ele. Vou conversar com o pessoal que trabalha para ele. Vou influenciar e vou começar a usar uma rede de poder para controlar as pessoas e sobreviver. Está explícito. E ainda vai aparecer muito mais nome de mais político que também se aliou por debaixo do pano a esse esquema de investigação e delação do Alexandre de Moraes nos inquéritos e que a gente tem que expor, sim. Por quê? O princípio do direito do devido processo legal é o princípio da transparência, da legalidade. Isso tudo que ocorre é fora do rito, é ilegal, é criminoso, tem que ser enterrado e a história vai enterrar. Claudio, no rádio, até para deixar bem claro, tem um negócio que muitos fazem, e isso é um grande erro administrativamente falando, que é a permuta. Sim, sim. Permuta. Vou dar um exemplo aqui. O cara faz uma permuta, o cara tem, o dono da rádio, o gerente da rádio, o diretor, tem uma piscina em casa. Isso é um exemplo banal, mas eu já vi acontecer. Corriqueiro. Eu já vi acontecer. Tem uma piscina em casa. Aí, ele chega lá naquela loja que vende produtos de piscina e faz uma permuta. O que significa isso? Ele vai usar o espaço comercial da rádio para anunciar naquela loja que vende cloro, algicida, não sei o que, produto não sei o que lá, e pega os produtos para limpar a piscina dele. Ou seja, um erro gigantesco administrativamente falando, porque ele está usando do tempo, que é o que ele tem de mais precioso no rádio, para fazer uma permuta e cuidar da piscina da casa dele. Isso é um puta erro. Mas ele permutou. Ele permutou. Então, imagine o seguinte, eu anuncio aqui a loja de piscina e pego produtos para cuidar da minha piscina. Isso é um erro. Caminha para o fim. Um veículo que usa desse método vai para o fim. Depois o cara entende porque não deu certo na profissão. Exato. Por que eu fiz essa contextualização? Eu queria entender, será que alguém lá usou do produto o que frota tem? Será que foi uma permuta? Tipo assim, olha, vamos fazer uma permuta, a gente te contrata, você entra com o seu produtão, não sei se é um produtão que não assistiu o filme, o seu produtão aqui e tal. Será que rolou alguma barganha? Nossa, sei que vazou um bagulho desse. Eu aproveito de fechar o jovem, sabe aquela coisa mais romântica assim? Porque eu eu desejo que sim. Eu desejo que sim. Alguém tem que ter levado um ferro ali, porque acreditar no frota, acreditar no frota é motivo de falar. E você comentou do desembargador Ayrton Vieira do Tribunal de Justiça de São Paulo que foi levado para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que há vários aqui que são do Tribunal de São Paulo que foram levados para o ministro para trabalhar lá. E é comum essa atitude. E honrosa até. Mas, eu chamo a atenção que ele é um desembargador. Ele não é ministro do Supremo. Ele se subordina ao CNJ. O CNJ tem um provimento que é o 71 de 2018 e que é a resolução 305 de 2019 do CNJ, que nessa resolução proibiu manifestações políticas dos políticos. Essas manifestações caladas, desculpa, dos juízes. E, à medida que chegou 2022, na eleição, eles soltaram mais resolução calando a boca de todos os juízes do país. E a corrigedoria do CNJ passou a perseguir juízes do país que falassem alguma coisa que não fosse a favor da esquerda. Os a favor da esquerda, não. Mas, sabe o que tem ali a regra? O magistrado deve evitar, abre aspas, que está lá na resolução. O magistrado deve evitar expressar opiniões ou compartilhar informações que possam prejudicar o conceito da sociedade em relação à independência, à imparcialidade, à integridade, à idoneidade do magistrado. Ou que possam afetar a confiança do público no poder judiciário. Eu chamo a atenção para todos que são da área jurídica, para todos que são juízes, para todos que são do CNJ. O que essas informações do Greenwald estão expondo abalam a confiança da população no poder judiciário por informações que foram compartilhadas por eles. E a prova é lícita. Ou a CNJ toma atitude em relação aos juízes que fazem isso, ou a CNJ também vai cair no mesmo descrédito que eles estão levando o Supremo Tribunal para o buraco. Ou defendem o poder judiciário no Brasil, defendem a instituição, ou vão enterrar a instituição. Nada é pior para uma sociedade do que isso. E só para terminar a questão do froto, o Manolo já está pronto para conversar comigo. Imagine você, alguém, escolher ferrar a vida do outro. Imagine você que esse cidadão, esse lixo, falou, vou ferrar esse pastor aqui. Ele está falando umas besteiras ali, não gostei. vou ferrar com a vida dele. Qualquer pessoa. Mas ferrar com a vida dele pode causar um embaraço, teve alguma coisa nesse sentido. Eu quero ferrar com a vida desse aqui agora, que ele fala um negócio que eu não gosto. Quem decidiu isso foi Alexandre Frota. Agora imagina a consciência de um ser humano que não tem moral nenhuma, nenhuma, destruindo a vida de outros. Não é nojento? mas a justiça no Brasil anda com gente assim. Parte dessa justiça justiceira no Brasil decidiu andar com Alexandre Frota. Frota! E quer ter moral onde? Quer ter prestígio onde? Só se for diante dos espectadores do filme que o Frota protagoniza. E quem sabe fizeram permuta para a troca de trabalho. Gente, a opinião do rádio não necessariamente corresponder no canal, tá? E tá na descrição pra vocês fortalecerem o like. O meu like tem. Até a próxima. Tchau, tchau.